O Batalhão de Operações Aéreas divulgou o balanço das operações realizadas desde a instalação em 2010. Foram mais de 4 mil atendimentos, em média 680 por ano. Trabalho importante que ajuda a salvar vidas, gente. Esse é o dia a dia do Batalhão de Operações Aéreas. Quando chegamos para gravar uma reportagem, o helicóptero tinha acabado de ser acionado para atendimento de uma paciente inconsciente na região da Ponte de Maruim, em Palhoça. Agora, além dessas operações que acabamos presenciando os voos diariamente do helicóptero Arcanjo, são mais três aeronaves. Duas, essas aqui, os Cessnas, um modelo de avião que faz um transporte rápido de pacientes. Nosso serviço, também intitulado como Serviço de Resgate Aeromédico Especializado, ele preconiza não só o tempo resposta, mas devido a uma parceria entre Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo...